Nesse vídeo, você vai descobrir como usar o Pipe Drive, o melhor CRM do mercado, para transformar seu processo de vendas, aumentar sua produtividade e nunca mais perder uma oportunidade de negócio. Eu vou te mostrar um passo a passo de como você configura essa ferramenta, como é que você usa ela no teu dia a dia. Detalhe, ela já ajudou milhares de vendedores a fatorar muito mais. Você está numa excelente negociação, muito próximo de fechar um grande contrato. E esse contrato é exatamente o que falta para você bater a sua meta. Por algum motivo, o teu cliente parou de te responder. E depois de você insistir durante muito tempo, ele simplesmente não fala mais com você. Você decide que essa venda está perdida e continua tocando a sua vida. Alguns meses se passam e do nada, chega novamente uma mensagem desse cliente que você falou há um tempo atrás. Só que como você trocou de telefone, o histórico do teu WhatsApp foi perdido. Você não lembra que proposta enviou, o que você negociou e nem tampouco quais eram as suas principais objeções de conta. Toda vez que você atua em vendas e não usa um CRM para salvar essas informações, você está 100% dependente da tua memória. Que normalmente vai te trair e te gerar um grande problema. Diferente dos demais CRMs, o Pipe Drive foi concebido por vendedores para ajudar outros vendedores. Quando a gente usa plataformas muito tecnológicas, normalmente elas têm um foco muito grande em coletar informação que tem por objetivo melhorar a gestão da empresa. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Dessa forma você consegue otimizar processos e melhorar a tua capacidade de vendas. Só que o vendedor que está lá no front, falando com o cliente, que precisa pegar uma informação rápida ou até mesmo avançar uma oportunidade de uma etapa para outra. Como aquele CRM foi projetado para coletar todos os dados, ele tem que preencher 36 campos para depois poder avançar a sua oportunidade para a próxima etapa, o que faz com que ele gaste muito mais tempo em atividades burocráticas do que efetivamente vender. O que acontece com o Pipe Drive? Diferente de todos os CRMs, ele foi feito de vendedores para vendedores, com foco em fazer com que você se torne cada vez mais produtivo. Quais são os principais benefícios de você utilizar um CRM como o Pipe Drive? Primeiro, você tem todo o histórico da tua interação. Você sabe com quem você falou, o que você negociou, se a venda foi ganha ou perdida. E assim você consegue, a cada interação, melhorar. Como você salva os dados e o tempo que uma oportunidade fica em cada etapa, você tem métricas, você tem histórico, você tem volumetria. Tudo isso te permite tanto otimizar o teu processo, quanto entender se aquela campanha de marketing está efetivamente trazendo pessoas qualificadas ou não. A partir desse feedback, a cada novo ciclo, você tem a oportunidade de melhorar a tua operação, otimizar os seus resultados e trazer cada vez mais eficiência para dentro do teu negócio. Quando você vai escolher um CRM, você tem um desafio de entender o que faz mais sentido para a tua operação. Por que na Growth Machine a gente recomenda o Pipe Drive? Por que eu acredito de verdade que o Pipe Drive é a melhor solução para o teu momento? Primeiro, ele foi criado especificamente por vendedores para ajudar outros vendedores. Segundo ponto, diferente de demais softwares que você vai ter que ter um investimento elevado em implantação, parametrização, configuração, muitas vezes contratando até programadores para adaptar parte do produto para você, o Pipe Drive é plug and play. Significa que você criou a tua conta lá, você já tem ele pronto para utilizar. Se você está assistindo esse vídeo, aqui no primeiro comentário tem um link para você criar uma conta que te dá um mês gratuito e 20% de desconto no primeiro ano. O que vai acontecer contigo? Em vez de você pagar 12 meses, você vai pagar apenas 11 e ainda com 20% de desconto. Então, o Pipe Drive é uma excelente oportunidade para você profissionalizar a tua operação. Ele integra com os principais aplicativos, ele te dá velocidade e ele ainda permite com que o teu time tenha todo o histórico e saiba exatamente o que está na hora de executar. Quando você combina o seu Sales Model Canvas, o seu processo de desenho de um funil de vendas com o Pipe Drive, você percebe que as duas metodologias se encaixam perfeitamente. Quais são as principais funcionalidades do Pipe Drive? Primeiro, você consegue ter uma solução completa para geração de leads. Nas funções de geração de leads, você consegue usar um chat dentro do teu site, você consegue programar um chatbot, você consegue criar formulários digitais para toda vez que alguém quiser solicitar um contato seu, se cadastrar. E ele recentemente lançou uma ferramenta chamada Prospector, onde você consegue achar lista de potenciais clientes e trazer cada vez mais negócios para dentro da sua empresa. Superada a etapa de leads, eu tenho uma etapa chamada Negócio, onde você tem o seu funil de vendas, onde você consegue gerenciar cada uma das oportunidades que você está atendendo nesse momento. Dentro da ponta de prospecção, você consegue configurar fluxo de cadência e tentativa de contato. Você tem uma solução de campanhas, que permite criar campanhas de marketing com disparo de e-mail e automação. Você consegue integrar o Pipe Drive com a tua caixa de e-mail, então ele funciona como se fosse um serviço de e-mail, onde você sincroniza todos os e-mails que você recebe. Você tem um gestor de atividades, onde você consegue organizar todas as tarefas que você tem para fazer dentro das suas oportunidades. Você tem um gestor de contatos, que inclusive você pode integrar com o teu próprio celular. Você tem toda uma visão de insights e dashboards, onde você consegue configurar os teus gráficos, sabendo quantas oportunidades gerou, taxa de conversão e onde você está eficiente. Ele tem toda uma ponta de configuração e cadastro de produto, que te permite dar mais velocidade no teu processo de emissão de propostas e acompanhamento de negócios. E ele tem um marketplace, onde você pode integrar com diferentes outras soluções. Por exemplo, eu quero trazer para cá um software que me permita melhorar meu atendimento. Eu quero saber softwares que me permitam integrar com o WhatsApp. Ele te traz toda a relação dos softwares já prontos para você usar junto com o WhatsApp. Aqui embaixo, ele tem as funções de automatização. Então, você consegue criar fluxo de trabalho, fluxo de follow-up, fluxo de reengajamento. Você consegue atribuir automaticamente para os teus vendedores. Então, imagina que você tem um formulário no teu site, onde o cliente se cadastra. Você consegue criar regras para definir quem vai atender cada cliente. Pode ser por uma região geográfica, pode ser por uma ordem, pode ser de maneira randômica. Recentemente, o Pipedrive criou a sua própria inteligência artificial. Ele tem um assistente de vendas completo que vai te ajudar a economizar tempo e saber exatamente o que você oferece, o que ação você executa com cada cliente que você está tratando. Ele permite com que você crie meios automaticamente baseados no teu histórico de interação. Ele permite com que você recomende recursos ou outros aplicativos que você precise dentro da tua operação. E também mostra o melhor aplicativo utilizando o IA para você resolver o teu problema de dados ou o que você precisa. Ele tem a opção tanto de entregar um discador já conectado com ele, onde todas as ligações ficam gravadas e registradas no Pipedrive, quanto te permite também trazer o teu próprio VoIP para cá. Eu já falei sobre o cadastro de produtos, você pode cadastrar ou importar de algum outro lugar. Ele tem dados inteligentes, então se eu ativar essa função, ele enriquece os dados dos clientes que você está tratando. Na ponta de Webhook, ele permite com que você integre com outros aplicativos. Na ponta de documentos, você pode integrar com o teu Google Drive, já trazendo para cá diversos documentos. Se você tem um histórico de leads, você já pode importar todo o teu histórico e também ele trabalha para mesclar com outras aplicações. Ah, Thiago, eu quero integrar com a minha ferramenta de e-mail. Ele tem várias ferramentas já integradas aqui, que é só você colocar. E até mesmo, se quiser fazer todo o teu processo de faturamento dentro do Pipedrive, você pode, por exemplo, integrar com o QuickBooks, que é um software de gestão de empresas que já vai te permitir ter toda a ponta financeira junto com o teu CRM. Onde você mais vai utilizar o Pipedrive, onde você vai ficar a maior parte do teu tempo, é no teu funil de vendas. No funil de vendas, você consegue configurar o teu processo dentro do Pipedrive. Então aqui, por exemplo, ele já veio com o funil pronto, que ele mostra qualificados, contatos, demo agendada, proposta feita e negociação. Ah, mas não tem sentido para mim ter demo agendada. Eu posso simplesmente vir aqui e excluir essa oportunidade, excluir os negócios que estão aqui, porque não tem sentido essa etapa dentro do meu processo de vendas. Outra coisa que você pode fazer é renomear cada uma dessas etapas de acordo com as características da sua empresa. Aqui na Growth, para quem passa pela imersão Growth Machine, a gente desenha o Sales Model Canvas, que é um processo de construção de funil de vendas. Tudo que você desenha no teu Sales Model Canvas, você consegue trazer para dentro do Pipedrive. Então você consegue configurar, por exemplo, nome da etapa, probabilidade de fechamento, tempo de estagnação, meta que você tem de avanço de uma etapa para outra. Você pode criar novas atividades de acordo com a sua característica ou com a característica do seu negócio, reproduzindo 100% do teu processo dentro do Pipedrive. Quando eu entro dentro de uma oportunidade, ele me traz todo o histórico dessa oportunidade. E ele permite fazer duas coisas. Eu posso tanto criar campos novos, que tem a ver com o meu processo de vendas. Imagina que você pergunta o orçamento, e você quer ter um campo de orçamento. Você pode cadastrar. Ele me permite registrar o histórico de tudo que eu conversei, seja numa chamada telefônica, seja numa reunião, seja numa tarefa, seja num prazo que eu tenho, seja num e-mail ou num almoço de negócio. Ele permite registrar anotações contando exatamente o que aconteceu. Ele me permite agendar atividades futuras e reuniões. Ele me permite fazer ligações, disparar e-mail, arquivar arquivos, anexar documentos e emitir faturas. Aqui tendo todo o histórico de tudo que eu fiz. E na lateral, tendo os dados separados de cada cliente que eu atendi. Isso significa ter mais produtividade e eficiência dentro do teu processo de vendas. Todo o Pipedrive, ele permite com que você arraste e solte as oportunidades, onde você avança cada oportunidade ao longo do teu funil de vendas. No final, na última etapa, você tem a opção de dar ganho ou perdido. Então, você fechou uma venda, você vai lá e dá ganho. Ao dar ganho, automaticamente esse negócio é computado como um negócio ganho. Ele traz uma animaçãozinha que os vendedores adoram e ainda permite ter um dashboard controlando taxa de conversão e nível de eficiência da tua operação. Agora a dica mais importante de todas. Faz o teu teste gratuito. Usa por 30 dias gratuitamente. Tiago, eu já tenho o Pipedrive. Se você vai reconfigurar o teu processo usando essas ferramentas que eu acabei de te mostrar, eu te aconselho a criar uma conta nova. Mantenha a tua conta antiga com um usuário só. Agora começa uma conta nova, vida nova do zero. 30 dias gratuitos mais 11 meses com 20% de desconto. O link está no primeiro comentário. Aproveita essa oportunidade. Pra mim tem dois tipos de empresas. As empresas que deixam muito dinheiro na mesa, querendo usar a memória, o WhatsApp ou o caderninho do vendedor. E as empresas que estão realmente focadas em ficar grande, em serem lucrativas e entregar cada vez mais resultados. Não tem como você ter um negócio de sucesso se você não tem dados, se você não tem métrica e se você não está otimizando. E o primeiro passo pra você começar a fazer isso em vendas é ter um bom CRM. Te aconselho demais a começar agora. Pra mim, o CRM mais acessível, mais fácil, é o Pipedrive. Mas se você quiser utilizar alguma outra ferramenta, é por tua conta e risco. Agora é aquela coisa. Tem lugares onde você aprende muito e lugares onde você aprende pouco. Aqui no canal da Growth Machine, você tem vídeo novo, três vezes por semana, pra te mostrar como é que você hackeia o teu crescimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa a sua curtida e compartilha com um amigo. Você sabe que está deixando dinheiro na mesa, porque não está organizando bem os seus dados.